Olha no meu olho agora, a pergunta valendo agora, um milhão de reais. É quadrado? Pode ser quadrado. É comum ser quadrado? É mais comum em outro formato. Ele é geralmente retangular? Sim. Ele é mais comum ser retangular? Sim. Retangulo de tecido. Ele não é um negócio retângulo de tecido que eu me divirto. Mara, não tem como ser, não. Não tem um negócio que, grandão, tecido assim. Desse tamanho aqui, o tamanho da minha mão aqui. 30 centímetros, geralmente 30 centímetros o tamanho, né? É. Não tem um lado eletrônico, só costura. Aham. E eu não faço ideia do que é, Marluia. Eu tenho na minha casa? Não lembro dessa pergunta. Tem na sua casa. Caraca, você descreveu o negócio inteiro. Você descreveu o bagulho inteiro. Caraca, eu tô pra onde? É que eu me divirto, velho. Eu literalmente descreveu o negócio inteiro. Eu sou impressora? Tô brincando. Calma. Negócio quadrado, velho. Eu não sou um jogo tabuleiro. Não pode ser, porque não é tecido. É o que você mais ama no mundo. A próxima é que eu acho que eu der com o Cial. Tanto pro meu relacionamento, pra minha amizade, qualquer coisa que eu falar. Então, eu não vou por esse caminho. Eu vou seguir. Eu preferi ir no caminho do erro. Tá bom. Tecido. Tecido retangular. Você tem na sua casa. Retangular, Marluia. O que é que é tecido retangular? Tecido retangular, João. Por que é que é um tecido retangular que tem costura e eu gosto? Eu gosto? Você gosta? Marluia, isso pra mim é um ar-condicionado. Tô brincando. João, faz o seguinte. Vai lá na mão e pergunta pra ela. Não, Marluia, eu tenho medo. Tecido retangular e que você gosta? Pergunta só assim. Bom, pera, Amanda. O que é um tecido retangular que eu gosto? É um travesseiro? É, João. Esse ponto vai pra Amanda, não vai pra você não, tá? Não, é porque Amanda falou cama. Mas eu olhei pro quarto e vi um travesseiro na cama. E aí Amém.